É para recebê-los aqui com a mesma alegria que vocês expressam nessa iniciativa, nesse projeto que certamente vai contagiar todas as unidades, não é assim, Manuel? Eu estou achando que vamos registrar com muita atenção essa data, porque esse é o tipo de acontecimento que nós vamos ter, o dois, o três, o quatro, e eu marquei, vocês pararam ali na conquista da secretaria e talvez logo logo possa ser incluído ali outras e gloriosas conquistas também, inclusive a presença na direção do próprio Instituto Chico Mendes, que não seria mais do que uma justa trajetória de trazer dentro da lógica da pedagogia lá do projeto, esse encontro de um conhecimento mais genérico e amplo, no diálogo com a realidade, com a prática e realimentar tudo isso, a própria visão do mundo e da política ambiental e do significado da unidade de conservação. Eu realmente não quero me alongar, agora apenas uma reflexão, nós estamos nesse momento que é um momento de celebração, não é isso? De reflexão também, de renovação das nossas utopias, dos nossos sonhos e é interessante perceber que provavelmente a maioria de nós, se não todos, professamos aqui a fé cristã e valorizamos muito esses momentos particulares assim, mas você percebe na vida, e não é que seja uma vida fácil, mas ela tem uma transcendência e isso que para nós tem datas e ganha uma representação de maior relevo, na vida, na zona de conservação é celebrado diariamente, não é? Não só a comunhão entre as pessoas, mas a comunhão com a natureza também. Eu acho que a gente tem muito que aprender e deixar que vocês falem, falem no documentário e falem principalmente aqui hoje. Então nada mais do que agradecer a presença, saudar e renovar aqui. Lembrando que lá no Marajó, que vocês estavam, não é? A ministra anunciou, renovou lá o compromisso de nós apoiarmos, do ICMBio apoiar a realização do evento, do seminário que vocês querem fazer. Primeiro seminário dos jovens, protagonistas, extrativistas, o nome que vocês forem dar, não é? E que num primeiro momento tinha uma pretensão mais localizada, digamos assim, com o evento do Marajó, ganhou uma dimensão maior e talvez a gente possa ajudá-los, se assim for o desejo de vocês, realizar realmente um grande encontro ano que vem, não é? Que possa ter representação das várias unidades da Amazônia toda e que essa do Brasil, não? Beleza? Bem-vindos então. Obrigado. 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 Obrigado.